Olá, eu sou a doutora Rosana Simões e vou falar pra você sobre os problemas decorrentes de uma alimentação errada. A partir do momento que a gente coloca um combustível pra dentro, a primeira coisa é que ele tem que ser útil, porque ele tem que ser uma fonte de energia, e segundo lugar, ele não pode lesionar o nosso sistema, porque a partir de uma lesão, se segue uma regeneração. E pra que ocorra essa regeneração, é um gasto de energia que poderia estar sendo usado pra outra coisa. Se a gente come alguma coisa do tipo gordura trans, gordura saturada em excesso, falta de fibra na alimentação, alguma coisa que seja em déficit ou que seja a mais. Se for a mais e você não usar, você vai guardar, você vai estocar, isso é uma fonte de problema. A obesidade é até corriqueira, mas ela é considerada uma doença, tá bom? Porque a partir dela, advém uma série de dificuldades. Um segundo problema extremamente comum, e que ao meu ver é a fonte de todos os problemas em decorrência de uma alimentação errada, chama-se resistência à insulina. E resistência à insulina está linkada a um diabetes. E o diabetes é a raiz de todos os problemas, de doenças neurodegenerativas, dos cânceres, que são doenças metabólicas, de uma falta de condição de cicatrizar ou de regenerar uma cartilagem por falta do combustível adequado e das condições das células que vão fazer a regeneração da cartilagem conseguirem fazê-lo. Então pensa, porque além de uma série de condições clínicas, crônicas, que estão advindo da nossa alimentação ou combustível errado, o nosso organismo está sendo privado de energia e ainda estamos lesionando, ou seja, o combustível não está sendo útil e ele está sendo lesivo. Então as doenças vasculares, que são as cérebrovasculares, que são as cardiovasculares, que são as neurodegenerativas, os cânceres, voltando a dizer, eles são problemas graves em decorrência de uma alimentação cronicamente errada. E tem a alimentação agudamente errada, que causa lesão local, no estômago, no esôfago, tá? Então os problemas são inúmeros. Agora, se você tem dificuldade em saber o que é certo e o que é errado, vem comigo, eu te explico. Então, vamos lá.